Fala meu povo do canal, muito boa tarde a todos, estou aqui ó, aguardando para descarregar a nave lá ó, né? Enquanto aguarda aqui pessoal para descarregar, eu vou ver aqui, tá no outro celular aqui, né? O meu amigo José Ivonei, ele tá fazendo aniversário hoje dia 20, meus parabéns José Ivonei, meus parabéns, feliz aniversário, muita paz, saúde e prosperidade, tá bom meu amigo? O meu amigo Jorge, né? O Jorge também tá fazendo aniversário hoje, ele fez aniversário dia 18, 18 de março, ele é de Cabo Frio, Rio de Janeiro, aliás não foi nem ele que fez aniversário, perdão, é a sogra dele, a dona Dineia, né? A sogra do Jorge que fez aniversário dia 18, meus parabéns aí a dona Dineia lá de Cabo Frio, Rio de Janeiro, meu amigo Edgar, né? O Edgar fez aniversário no dia 17, 17 de março, meus parabéns, ele é de Belo Horizonte, feliz aniversário, Edgar, Deus abençoe, né? Eduardo Luiz, a netinha dele tá fazendo aniversário no último dia 10 de março, parabéns a netinha do Eduardo Luiz, ele não deixou o nome da neta, mas, meus parabéns aí pra neta do Eduardo Luiz, de Monte Azul, Minas Gerais, o Messias, ele fez aniversário no dia 15 de março, meus parabéns aí pro Messias, feliz aniversário, muita paz, saúde e prosperidade, tá bom? O Fritz Marx, ele fez aniversário no dia 14 de março, meus parabéns, desculpa aí pessoal, tava falando aniversário atrasado, é que tava meio na correria, tá pessoal? Meio na correria aqui, então, eu não consegui atender ao pedido de vocês, tá bom? Tô olhando ali pra ver se não vem o rapaz pra me entregar a nota, tem mais aniversariante ainda aqui, pra me procurar aqui, né? Vamos lá? Meu amigo Nelson Nogueira, ele tá falando quando eu passar por Araponga, dá um abraço, um abraço aí pro pessoal de Arapongas, né? Nelson Nogueira, Nelson Luiz Nogueira, de Arapongas, Minas Gerais. Vamos lá? Hércules, o Hércules, manda um parabéns pro meu pai, ele faz aniversário dia 22. E o irmão dele que fez dia 17, um abraço aí, feliz aniversário pro irmão do Hércules Nogueira, né? O pai dele fez aniversário, vai fazer aniversário dia 22, e o irmão dele, José Nogueira, fez aniversário dia 17, tá bom? Muito obrigado aí, feliz aniversário aí a todos, e tamo junto, hein? Camila Araújo, Camila Araújo faz aniversário amanhã dia 21 do 3, meus parabéns Camila, feliz aniversário. O Hércules, já falei do Hércules Nogueira, é isso aí pessoal, muito obrigado aí a todos, né? Que tão curtindo, compartilhando o meu canal, né? Canal Caminhoneiro Amigo Oficial e o canal JC, o Amigo da Estrada, certo pessoal? Então, pros aniversariantes aí do dia 15 até o dia 21, meus parabéns, feliz aniversário a todos, Que Deus abençoe a todos, muita paz, saúde, prosperidade e muitos anos de vida, meu povo, não é? E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente já vai tá aqui, ó, né? Vazio, tamo descarregando ali, ó, né? A nave tá ali, ó, a nave não, o bruto, né? O bruto tá ali, e daqui a pouquinho termina a descarga, E aí a gente segue pra onde? Pra Toledo, né pessoal? Então, bora lá, vem comigo pra Toledo, segue o vídeo aí pessoal, vamos que vamos!